O que é a situação do Centro Integrado de Gestão da Crise em Naran? O que é o jornalista no público? Toma a informação, senhora, se tiver mané. Tua atualização, dado o ciclismo, hoje em dia 24 de abril de 2020, no TUC-SAN-SERUA. O resultado do teste do laboratório é o ato-stolo-se-ano-ro-se-en-rua de amante-tua-se-ano-ro-se-en-rua-se-en-rua. E o caso confirmado, o rumo-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua aumenta ida, compara surse, e recuperança n rescu. O resultado do teste negativo ato-stolo-rado-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua, o caso do 제가这是heimer-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua-se-en-rua. E isso já não tem resultado, não tem confirmação de resultados. É uma vez que a carantina agora total, atos há de ser, pois a carantina facilidade é dele, atos e o município será. Profesional não tem que ir à carantina, se é muito com a polícia, com a polícia, com a polícia. E é uma situação até que se você tem que ir à carantina, atos nascendo urus 5. E tem mesmo que ir ao isolamento de Veracruz, em uma condição instável, então ele era retornear o confins de mim. Se não tiver alguma coisa, vamos ao teste, quando você tem aqui, espero que não tenha certeza que ofecture de alguma coisa, e depois que... temos que ter amigos que ir à carantina, a desceres de recuperade sua vida. O resultado é um número de positivo nafatão, Agora, o resultado é o segundo teste. Isso é negativo da rua, mas não é possível recuperar. Nós não esqueçamos que o resultado é recuperar a sua primeira, a primeira. A primeira é negativa, a falta de lidar, mas não é possível recuperar. Olha só! A primeira é. ...